A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado a todo mundo que dedicou esse dia e essa noite aqui pra daqui. Eu amo muito vocês e é nóis. Valeu, vamo pra balada! E aí, seu lindo, tô aqui pra te parabenizar pelo seu dia, pela sua festa. Que só coisas boas venham na sua vida, que você seja muito feliz. E aproveita muito os seus 17 anos, seja muito feliz e realize todos os seus sonhos. Um beijo! E aí, pessoal? Já me arrumei, já tô todo pronto. Já tô muito ansioso pra essa festa aí, que promete. Então vamo comigo, vamo arrepiar lá! Vamo, vamo! Oi, filho! Chegam seus 17. São muitos anos juntos. Hoje é um dia especial que a gente vai receber nossos amigos. Mas todo dia é especial, quando a gente tá junto. Eu te amo muito. Desejo que você passe mais muitos 17 na sua vida. Que todos sejam assim, cheios de glória, cheios de Deus, cheios de amor. Que você continue sendo esse querido, esse menino que me dá muito orgulho na vida. É um menino corajoso, determinado. Não tem tempo ruim, tá sempre alegre, sempre brincando. Às vezes brinca até demais, né? Mas não tem problema. Não tem problema. Eu continuo brigando com você, quando você fica chutando bola dentro da minha sala. Não tem problema, não. Eu adoro, na verdade, eu adoro. Você é a alegria da nossa vida. Tia! 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 E aí pessoal, tô aqui meio acabado, depois dessa festa maravilhosa, que eu aproveitei muito cada segundo dela. Queria agradecer também a todos os meus amigos, familiares, pessoas mais próximas, vocês fizeram toda a diferença, cada um de vocês. Muito obrigado por tudo mesmo, eu amo muito vocês e ano que vem tem mais, né? A festinha é um pouco top, né? Dezoitão, então é nóis gente, valeu!